Olá, amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 17 de junho, uma segunda-feira, semana só começando, vamos aqui para o destaque do nosso JC nesta manhã, o primeiro destaque está aí no nosso editorial, que é diário e daqui a pouco tem mais um, né, onde nós falamos sobre os dois tipos de incentivadores que tem na sua vida, se você não viu, dá conferido assim aí, espero que goste, segundo destaque, o familiar do senhor Antônio Carlos convida os parentes e amigos para a reza do texto pela sua alma, ele era pai do nosso amigo Júnior Som, e o texto está sendo rezado na rua Clementino Ribeiro, onde morava o senhor Antônio Carlos. Terceiro destaque, hoje, no caso foi ontem, é aniversário da Josiane Coelho, que recebe os parabéns do esposo Eduardo e do JC 24 horas, parabéns Josiane, sucesso. Quarto destaque, morre vítima de acidente o Leomar Barreto, esse rapaz muito conhecido em Floriano, ele foi acidentado no final do mês de maio, ficou internado, chegou a ser entubado, mas não resistiu, e ontem faleceu, e ontem também foi sepultado, né, nossos pésames aos familiares. Quinto destaque, missa de sétimo dia de Dona Marcelina Souza, será às 18 horas de hoje em Nazaré do Piauí. Na nota anterior, a gente tinha colocado para 18h30, mas recebemos a informação de que houve a antecipação, então está aí feito convite, será em Nazaré, né, e ela era a mãe do doutor Luimar, uma professora muito conhecida, querida e respeitada em Nazaré do Piauí. Será a missa hoje, às 18 horas. No sexto destaque, Anísia Carvalho será entrevistada no JC 24 horas nessa segunda-feira, uma história de superação, de luta, de dificuldade e de muito sucesso. Mas, a luta da Anísia permanece, viu? Mudou o foco, mudou o campo, mas a luta permanece porque ela é uma guerreira. Hoje, às 8 da noite, no JC 24 horas, pelo Facebook, essa entrevista imperdível com a nossa amiga Anísia Carvalho. Nós vamos encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas, com você. Obrigado.